Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o N Plantas e eu estou muito feliz que você esteja aqui e você está vendo aqui uma planta maravilhosa, essa planta me recorda a minha avó que ela plantava demais e eu olho para essa planta logo já identifico que é uma planta que tinha no quintal da minha casa na minha infância, é maravilhosa se você já sabe o nome dessa planta comenta aí embaixo e eu vou falar já já mas essa planta ela é maravilhosa, o pessoal usa muito ela como medicamento estético o pessoal passa aí esse óleo dela, uma gosminha que ela solta no cabelo passa em vários lugares, faz vários produtos dela, é uma planta realmente magnífica e ela está aqui no quintal da minha irmã, por isso hoje eu vim aqui tirar uma muda dela que ela me deu e mostrar para vocês como que é fácil tirar a muda dessa planta maravilhosa e essa planta que eu vou falar o nome agora, o nome dela é babosa essa planta é a famosa babosa pessoal, ela é maravilhosa e eu ainda não tinha na minha casa você acredita? tem na roça, tem aqui na casa do meu irmão, mas na minha casa mesmo eu ainda não tinha então agora vou mostrar para vocês a mudinha dela nascendo aqui ó, como você pode ver tem mudinhas lateral, ela sai as mudas assim ó, ao redor das raízes, entendeu? da planta mãe e eu vou tirar aqui agora uma muda para a gente plantar ela lá em casa certo? acho que eu vou tirar essa aqui, está um pouquinho maior ó pessoal vocês verem como é que ela sai ó olha que lindeza, algumas folhas estão até danificadas aqui mas a gente vai tirar, depois a gente vai tratar ela para ela ficar linda, maravilhosa tá bom pessoal? então vamos lá, ó, é adubado, que coisa maravilhosa mas vamos lá, vou tirar essa planta aqui pessoal, vamos ver como é que vai sair como a gente pode ver algumas folhas já estão até podres, está vendo? mas vamos lá tirar para a gente recuperar essa mudinha aqui e fazer um lindo pé de babosa, uma linda muda de babosa tentando chegar lá no fundo pessoal, olha onde tem a minhoca passando aqui isso é uma terra boa né? eita! a gente vai vir aqui agora tirando pronto pessoal, consegui tirar aqui com muito esforço você vê que tem umas mudas, algumas folhas estão bem danificadas, está vendo? a gente já vai tirando essas folhas aqui danificadas porque a raiz já tem a gente vai levar agora e plantar lá em casa se você já tem babosa em casa, comenta aí como que você usa ela o que ela faz de bem na sua vida, como que ela é útil para você porque agora vai ter grandes utilidades para mim inclusive é ótimo para você fazer algumas mudas, colocar na folha da babosa né? é muita coisa que dá para fazer mas eu já tirei aqui a muda e agora vocês já sabem como que é simples você ter uma muda de babosa na sua casa nunca mais compre essa muda tira uma muda da sua vizinha, do seu amigo qualquer pessoa que você vê essa muda você já sabe como é simples tirar essa muda você não precisa mais comprar agora então se você comprar você já pode fazer várias mudas dela é uma maravilha né? para você compartilhar, doar para seus amigos, seus amigas seus parentes, todo mundo vai amar tá bom? esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado vou ficando por aqui um beijo no seu coração acompanhe os próximos vídeos que eu vou deixar sugerido aí que a gente vai plantar e tem muita coisa boa por aqui tá bom? um beijo no seu coração até o próximo vídeo e tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto